Olá, Fernando Sembranelli, diretamente do Health Care Trade Canadá, missão de inovação em saúde. Muito bacana, aqui atrás a gente está com o Ripley's Aquarium, um aquário referência aqui na região de Toronto, com uma diversidade marinha bastante impressionante. A gente está aqui para ver a semana de inovação em saúde, com certeza a gente vai ver muita biodiversidade em inovação e a gente vai compartilhando com vocês por aqui.